Boa noite, como foi o ano de 2014? É este o tema da reportagem especial desta semana. É a revista do ano de Macau, um ano que ficou marcado pelas maiores manifestações de sempre, no chamado cerco à Assembleia Legislativa, pela visita do presidente Xi Jinping ao território e também pela mudança radical da composição do governo e ainda por ser o pior ano para a indústria de jogo após a liberalização. É um trabalho da jornalista Rita Tavarselos. Por favor! Sim! Por favor! Sim! 2014 fica para a história como o pior ano para o jogo desde que a Senna se abriu o primeiro casino em Macau e pôs fim a 40 anos de monopólio da SJM. Foram 10 anos a sempre subir e, de repente, 6 meses consecutivos de quedas e acentuadas. Confirmada a previsão de 30% de queda das receitas de dezembro, as contas de 2014 fecham no negativo, menos 2,5% do que em 2013. É o primeiro ano de contração para as seis operadoras. There are not many good news about the future prospects of the gaming industry in the news future, especially the anti-corruption campaign back in China. Pequim apertou o cerco à lavagem de dinheiro através dos casinos de Macau. Primeiro vieram as restrições ao uso dos cartões UnionPay, usados para contornar o limite de 20 mil yuan com que os visitantes do continente podem atravessar a fronteira. Depois chegou a ordem para que a Divisão de Investigação de Crimes Económicos do Ministério da Segurança passasse a ter acesso eletrónico a todas as transferências feitas com estes cartões em Macau. Dois tiros certeiros no segmento VIP. Governo e operadoras previam o ponto de viragem para meados de 2015, mas nem por isso. Xi Jinping suavizou o discurso na visita a Macau. O presidente sublinhou que a economia não pode continuar tão dependente das receitas do jogo. Xi Jinping aterrou no aeroporto internacional de Macau numa manhã de frio e chuva. Sai um único chapéu de chuva à vista, o símbolo do movimento que deixou Hong Kong paralisado durante mais de dois meses em nome da democracia. Vai para os 15 anos da transferência de soberania e para a tomada de posse do novo governo e chegou com dois presentes. O que é isso? Um casal de pandas que deverá chegar em maio para fazer companhia a Hoi Hoi, o presente dos 10 anos que, em junho, ficou sem a companhia de Sam Sam, que morreu de insuficiência renal. Em alerta com a visita de Xi Jinping, as autoridades barraram a entrada a várias pessoas de Hong Kong por suspeitas de porem em risco a ordem e a segurança públicas, entre elas uma criança de dois anos, tudo porque tinha o mesmo nome de uma pessoa na lista negra do governo. 14 ativistas pró-democracia, incluindo Long Kuo-Kung, o famoso Long Hair, eram obrigados a voltar para trás. E Xi Jinping estava ao lado do chefe do executivo durante o juramento das novas caras do governo e eram mesmo quase todas caras novas. Para alguns dos antigos secretários era o desfaiço que esperavam, para outros nem por isso. Tenho sempre vontade de trabalhar para servir melhor o governo, a população e a sociedade. Xong Yu, o secretário mais popular do antigo governo, era nomeado por dois anos para a vice-presidência da Fundação Macau. Lao Tseo passava a ser o novo presidente do Centro de Ciência. Florinda Chan anunciava que era a altura de se dedicar à igreja e ao voluntariado. João Coco vá à família e Francisco Tame, a uns anos de descaço. Obrigado por assistir. E Yip Song Sang substitui a Ho Xiu Meng como procurador. Deu que falar, nesta nova equipa governativa, a escolha do novo diretor da TSOP, Li Chen Feng, alcunhado de Sr. Amnésia, que regressa agora às obras públicas, segundo Xu Saion, por escolha do novo secretário. Mas não foi bem isso que Raimundo do Rosário respondeu quando os jornalistas lhe fizeram a pergunta pela primeira vez. É como o governo senin, fati-ho, fati-ho. Mas é como o governo 상 Antes de se despedir. Xi Jinping ainda passou pelo novo campus da Universidade de Macau, que arrancou em força. No início do ano letivo, com 9 mil alunos e algumas queixas, alguma polémica também em torno do antigo campus, quando o governo anunciou que oito edifícios iam ser arrendados à Universidade-Cidade de Macau, uma universidade privada do deputado e membro do Conselho Executivo Xamenca. O presidente da China a fazer então uma paragem na Ilha da Montanha, nem dois dias depois da abertura 24 horas por dia da fronteira. Xi Jinping despedia-se de Macau pouco depois, com um novo governo já em funções. Xui Saiyan tinha sido reeleito com 380 votos por um colégio eleitoral de 400 pessoas. O que é que espera deste segundo mandato? Acha que é para cumprir a promessa de não desiludir? Acho que não será muito diferente do anterior. Depende das expectativas das pessoas, logo se vê, mas há muita coisa para fazer. Nesse mesmo dia saía o resultado da primeira pergunta do referendo civil. 95% dos votantes diziam concordar com uma eleição para o chefe do Executivo por sufragio universal em 2019. Dois dias depois, 90% davam um voto de desconfiança. A Xui Saiyan, no total votaram quase 8.700 pessoas, bem mais do que as 5.000 que o Open Macau Society antecipava, quando disse que ia fazer um referendo civil. Também não antecipou o que iria acontecer a partir desse dia. O primeiro sinal veio de Alexista. Primeiro, eu não digo que é crime. Eu só digo que este referendo não tem qualquer fundamento constitucional, nem base legal. Portanto, sendo assim, é inválido. É ilegal. O governo tem meios para travar este referendo? Eu penso que meios legais não tem. É contra a lei básica o referendo e contra a lei chinesa? Eu creio que não. É uma proibição, não é? Vendo de parte do governo, exige por si uma fundamentação legal. Isto é incapaz. Neste momento, eu não consigo imaginar o que é que o governo vai utilizar para impedir-o. Durante algum tempo, o governo insistiu na questão da legalidade, até que o coletivo de juízes do Tribunal de última instância decidiu dividido que, não sendo ilegal, o referendo civil também não é legal. Logo, nem os residentes de Macau nem qualquer instituição têm direito a realizá-lo. Com este argumento, o Gabinete de Proteção de Dados Pessoais avisou o grupo para uma possível responsabilização criminal e a população para os riscos de participar. Na manhã seguinte, começava a votação. Pouco depois, chegava a notícia de detenções e Jason Shaw mandava cancelar a recolha de votos na rua. Era detido, também ele mais tarde, e decretado um termo de identidade e residência por suspeita de desobediência qualificada e a votação continuou através da internet. O que é um problema? como a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E é que é o que é que a gente vai fazer, e é que é o que é que a gente vai fazer. Outro resultado político e, sem dúvida, um dos momentos que marcou o ano foi esta manifestação. 20 mil pessoas saíram à rua contra o regime de garantias dos titulares dos principais cargos. Nós temos que deixar ele saber a nossa voz. O que você quer que eles façam? O governo era acusado de estar a legislar em proveito próprio. Para além da questão das compensações financeiras, os manifestantes também não aceitavam que o regime garantisse imunidade ao chefe do Executivo. Também os deputados eram acusados de estar a apressar a votação. E como小組委員會 κά No dia seguinte, Shui Sayon anunciava que ia retirar a proposta de lei e ouvir a população antes de avançar com um novo diploma. E nem um mês depois, Shui Sayon explicava que estava de facto a dieta por causa de uma crise de gota. Olhando para trás, Ho Yat-sen fez o balanço dos trabalhos dos deputados durante o ano. Uma lição, acredita Ho Yat-sen, que fica deste ano. 2004 ficou também marcado pela visita de Kevaco Silva, o presidente de Portugal, a Xangai, Pequim e a Macau. Um mês antes, no Nucrato, o ministro da Educação de Portugal tinha anunciado que a escola portuguesa ia ficar onde está. Bill Chau era afastado da Universidade de Macau, Henrique Soutede da Universidade de São José. Dois casos que motivaram o debate sobre as liberdades académica e a expressão. E uma aluna era retirada da cerimónia de graduação da UMAC por ter levado um cartaz a pedir que essas liberdades fossem respeitadas. Noutros campos, o Benfica fazia o pleno na época, ainda de verde, mas já nova era. A companhia era entregue pelo governo e por ajuste direto por três anos à TCM. Depois de 25 anos de serviço, os táxis amarelos diziam um último adeus. Em 2014, Macau importou dois escândalos alimentares, a galinha do McDonald's e o óleo de Taiwan, e proibiu por duas vezes a importação de galinhas vivas por causa da gripe das aves. Para o Sinfon Garden foi mais um ano de impasse. Os casinos proibiram o fumo, mas foram acusados pelos trabalhadores de fugirem às novas regras. O governo voltou atrás à posição inicial e decidiu que a violência doméstica vai mesmo ser crime público. Na polémica dos vistos gold, o Semanário Expresso denunciava ligações às seitas de Macau. Nos tribunais, Raymond Tam, já afastado da presidência do IACM, era absolvido. E no caso de La Scala, cinco arguidos de peso eram todos condenados. 2014 fica também marcado por estas imagens, um incêndio em que morreram quatro pessoas, entre elas a tia e o marido de Angie. Viviam seis pessoas no primeiro andar de uma loja e a renda era paga à empregada do proprietário. Eu dou a renda à indonesia, mas a indonesia dá a renda à indonesia do shopping. E pelas ruas de Macau, ao longo do ano, muitos protestos dos trabalhadores do jogo exigiram melhores salários e melhores condições de trabalho. E de mês para mês, confirmava-se o pior cenário para os casinos. 2014 fica para a história como o pior ano do jogo da era pós-liberalização e com a marca da maior manifestação em 15 anos de região administrativa especial. Dois recordes batidos em ano de remodelação radical do governo. Foi assim 2014, nesta Revista do Ano, da reportagem especial desta semana. Nós voltaremos na próxima semana com mais uma reportagem de fundo. Muito boa noite.